E a gente vai acompanhar agora uma reportagem que foi feita pela Gisele Ferreira e também pelo Rodney Ferreira lá no Vale do Aço, que contam os detalhes dessa operação que terminou com a prisão desse foragiro da justiça. Vamos acompanhar. Nas ruas, a sensação entre os moradores é uma só, insegurança. Ninguém esperava isso aqui no bairro não, né? Igual a polícia foi recebida em bala, né? Deu tiro na polícia e a população ficou toda assustada aí. Chegaram a pedir para vocês não saírem de casa? É, para não sair de casa, porque eles cercaram tudo aqui, né? E eles dando tiro, perigoso até acertar na gente. Já tinha visto alguma coisa assim aqui no bairro? Não, não, não. Desse jeito aí não, de ontem não. A troca de tiros aconteceu quando a polícia cercou o local onde o suspeito estava escondido. Segundo a PM, o criminoso se recusou a se entregar e atirou contra a equipe policial. A troca de tiros aconteceu nesta avenida no bairro Caravelas, aqui em Ipatinga. O principal suspeito estava escondido em uma residência após fugir de governador Valadares. E quando viu o cerco policial, efetuou os disparos contra os militares. O sargento da PM foi atingido de raspão na cabeça. O principal alvo dos policiais tentou fugir, mas acabou preso. Ruas e avenidas foram bloqueadas por viaturas policiais durante a perseguição ao criminoso. O suspeito é um homem de 29 anos que possui três mandados de prisão por homicídios e tráfico de drogas. Com ele, a polícia apreendeu a arma utilizada contra os militares. Na casa onde ele estava escondido, a PM apreendeu drogas e materiais do tráfico. Uma mulher de 23 anos que estava no imóvel também foi detida. Durante a intervenção, houve troca de tiros entre o autor e as variações policiais. De modo que um militar acabou por ser ferido, foi alvejado, estabilizado sua situação e foi socorrido. Ao passo que, realizado a perseguição e rastreamento desse indivíduo, que tentou evadir por várias residências, foi possível o alcance dele, bem como a apreensão da arma de fogo utilizada no crime e os cartuchos deflagrados. Esse indivíduo foi contido, encaminhado preso. Durante as buscas do local, foi localizado, na residência denunciada, uma quantidade grande de entorpecentes, sendo uma barra e meia de cocaína prensada, duas porções desse mesmo entorpecente, cinco porções de maconha, material no geral para dolagem, duas balanças de precisão, um caderno contendo anotações para o tráfico, um carregador de pistola, Taurus 380, o revólver que foi engaleado, utilizado por esse autor, bem como documentos de indivíduos que são foragidos e que eles utilizavam documentos falsos. Durante a intervenção ainda, as guarnições do tático-móvel dos 58 batalhos nos apoiou. O sargento baleado durante a perseguição ao criminoso passou por exames e se recupera em casa. Saulo, após essa operação, esse homem que estava foragido da justiça foi encaminhado ao sistema prisional e agora se encontra à disposição da justiça. Eu volto com você.